A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é apenas um conflito militar direto no campo de batalha, mas também envolve questões políticas e diplomáticas extremamente complexas. Desde que começou, em 2022, o conflito já dura mais de um ano e meio, sem sinais de cessar. A cada dia, os combates se intensificam, trazendo não apenas perdas humanas e materiais, mas também abalando profundamente a estabilidade política dentro do governo ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky enfrenta não apenas a pressão militar massiva vinda da Rússia, mas também lutas internas dentro de seu próprio governo, o que torna a situação ainda mais caótica e desafiadora. Desde os primeiros estágios da guerra, a Rússia atacou rapidamente as grandes cidades ucranianas com o objetivo de ocupar áreas estratégicas e ganhar controle territorial. Isso não apenas causou enormes danos à infraestrutura e à vida cotidiana da população, mas também colocou o governo ucraniano em uma situação de grave perigo. Zelensky Que passou de comediante a líder de uma nação em seu momento mais crítico, foi forçado a tomar decisões importantes para proteger o país da invasão russa. Contudo, além de enfrentar as ameaças externas. Seu governo enfrenta conspirações e disputas internas de poder, tornando o cenário político ainda mais conturbado. Na fase atual da guerra, o campo de batalha não está favorável para as forças ucranianas. Em frentes cruciais, como Beiket e Dombas, as tropas da Ucrânia estão resistindo a ataques incessantes e coordenados do exército russo. Em particular, na cidade de Beiket. A Rússia adotou novas táticas militares, utilizando grupos de combate menores e mais em vez de grandes ofensivas, como nas fases iniciais de conflito. Isso tornou extremamente difícil para a Ucrânia contra-atacar e manter suas defesas. Especialmente porque rotas de abastecimento importantes foram cortadas, deixando o exército ucraniano em uma posição cada vez mais vulnerável. Uma das maiores fraquezas da Ucrânia no momento é a dependência significativa da ajuda ocidental. Para continuar a resistir contra a Rússia, a Ucrânia precisa de forte apoio militar e financeiro de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e membros da OTAN. Zelensky tem apelado constantemente por esse apoio. Realizando visitas diplomáticas e reuniões de alto nível com líderes mundiais. Em sua recente viagem ao Zewa, Zelensky se reuniu com o presidente Joe Biden e outros líderes americanos, buscando ampliar o apoio militar. Ele destacou que, sem o suporte contínuo do Ocidente, a Ucrânia teria grande dificuldade em resistir à pressão crescente da Rússia. O plano de Zelensky para garantir esse apoio vai além de simplesmente receber mais armas e recursos financeiros. Ele apresentou um plano ambicioso com três objetivos principais. Primeiro, permitir que a Ucrânia use plenamente as armas modernas que já possui. Segundo, obter um pacote financeiro massivo, totalizando trilhões de dólares, para ajudar a Ucrânia a reconstruir sua economia e sustentar a capacidade de combate. E terceiro, garantir a adesão imediata da Ucrânia à OTAN. Para Zelensky, ingressar na OTAN é o ponto mais importante, pois ele acredita que somente com a proteção da aliança militar à Ucrânia poderá resistir à força militar da Rússia. No entanto, a adesão da Ucrânia à OTAN é uma questão delicada. Embora muitos países ocidentais apoiem a ajuda militar e financeira, há um receio de que aceitar a Ucrânia como membro pleno da aliança possa escalar o conflito com a Rússia. Levando a uma guerra em escala global. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também se pronunciou sobre a questão, apoiando a ajuda à Ucrânia, mas alertando que uma decisão precipitada de incluir o país na OTAN poderia levar a uma escalada perigosa. Além das dificuldades externas, Zelensky enfrenta sérios desafios internos. Disputas de poder dentro do governo ucraniano têm-se intensificado, com várias fações políticas lutando por influência. Zelensky precisa não apenas lidar com as ameaças políticas internas daqueles que já não lhe são leais, mas também resolver tensões entre figuras importantes do governo. Um dos conflitos mais notáveis envolve Andriy Ermak, chefe de gabinete de Zelensky, e Karyl Budanov, diretor de inteligência militar. Budanov, uma figura influente no exército ucraniano. Com laços estreitos com a CIA, tornou-se o centro de tensões internas, sendo visto como uma ameaça potencial ao poder de Ermak. A possível remoção de Budanov não apenas aprofundaria as divisões internas, mas também poderia abalar a confiança dos aliados ocidentais, especialmente dos EUA. Budanov é considerado uma peça-chave na luta contra a Rússia, e sua eliminação poderia enfraquecer a capacidade de defesa e inteligência da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Rustem Umrov, o novo ministro da defesa, também enfrenta enormes desafios ao tentar controlar um exército cada vez mais pressionado no campo de batalha. Enquanto isso, a Rússia continua a intensificar sua ofensiva militar contra a Ucrânia. Em regiões estratégicas como Donbass, Zaporizia e Kherson, o exército russo realizou ataques contínuos, com o objetivo de isolar e cercar as forças ucranianas. Na cidade de Beiket, as tropas ucranianas estão cada vez mais cercadas, com rotas de abastecimento cruciais sob controle russo. Se essa situação persistir, a Ucrânia enfrentará sérias dificuldades em manter a resistência na região. À medida que a pressão militar russa aumenta, a coesão interna do governo ucraniano se enfraquece. As lutas internas por poder estão minando a liderança de Zelensky, forçando-o a gastar tempo e energia lidando com intrigas políticas. Em vez de se concentrar exclusivamente na guerra. Se essa divisão interna não for resolvida, pode reduzir a eficácia do governo em lidar com os ataques russos. Em resumo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está em uma fase crítica. Zelensky enfrenta não apenas a pressão militar, mas também um cenário político interno repleto de desafios. O futuro da Ucrânia permanece incerto, à medida que o conflito se arrasta e a situação interna se complica. Nos próximos meses, as decisões de Zelensky serão cruciais não apenas para a sua sobrevivência política, mas também para o destino de toda a nação. Se a Ucrânia conseguirá superar esses desafios ainda é uma questão em aberto. Mas uma coisa é certa, o conflito continuará e a situação permanecerá imprevisível no futuro próximo.